Boa tarde, sejam mais bem-vindos aí a mais um Friends Off Tô aqui com o Caiba, fez um puta set legal, parabéns brother Nossa, foi legal mesmo E é isso aí, canal DJ vai até as 10 da noite aí Tocando todas as vertentes da música eletrônica De quinta, sexta e sábado E o Caiba vai dar umas considerações finais aí Vai falar sobre a festa dele aí É isso aí, Caiba Então, quer quem não conhece, eu sou o Caiba Tem um projeto The Drop aí, já tá fazendo dois anos agora em outubro É uma festa pra ajudar a cena aí, a parte de Drum and Bass Festa sempre free, de graça, aí o pessoal quiser encostar E a festa lá no Urbanus Bar, lá em São Miguel, no Parque Paulistano É facinho de achar aí, acesso fácil com trem, com ônibus Pra quem é da Zona Leste ali, conhece o bairro, é bem bacana lá E... Que dia? Rola dia 19 agora, a próxima edição, dia 19 de outubro, a partir das 15 horas E vai até as 22 É pra gente tomar uma cerveja, trocar uma ideia Quem quiser poder colar lá, dar um salve Também vamos ter aí dia 26, Overload Vou estar por lá tocando lá, dar uma força pros irmãos lá de Guarulhos Pode crer, abraço lá, big up lá pro Danilo Danilo, Luciano, Douglas, Dexta Todo mundo lá, o Dexta Pessoal todo lá vai ter dia 26 de outubro E também dia 9 de novembro vamos ter a festa de aniversário da Urban Saud Pra quem não conhece o Urban Saud Foi uma puta festa aí que tinha aí há uns tempos atrás, alguns anos atrás É festa, é... evento grande, assim, de música eletrônica pra todas as vertentes E vai tá comemorando 13 anos aí É dia 9 de novembro Eu não... pode ser que a data Seja alterada Pode ser que seja alterada Entendi Mas vai rolar de tudo, vai ter quatro palcos Vai ter o palco The Drop Vai ter o Tecno House Vai ter também bandas de rock ao vivo Vai ter quatro lives Então vai ser bem legal A festa é free também Na Zona Leste Vai ser uma festa de porte bem grande Logo mais tá as informações aí no Facebook Vamos... esse flyzinho que a gente vem divulgando aí É só uma deixa, só pro pessoal ficar sabendo Mas vai ter um fly bacana aí, mais elaborado Com todas as informações Então quem puder aí comparecer Vai ser bem legal a festa É isso aí E obrigado, valeu, brother Você vim tocar aí, foi um prazer mesmo É nóis, mano, é nóis Tá de parabéns aí o projeto E a gente vai ficando por aqui Tem o próximo DJ aí E é isso aí Canal DJ, o som que você vê Valeu, galera Semana que vem eu tô aí Enquanto eles aprendem no curso de mixagem DJ no Estúdio 1 No Estúdio 6 está rolando o curso de upgrade na produção musical No Estúdio 3 eles estudam E querem evoluir sempre Informação? Ela escreve para o site e todo mundo fica bem informado Eles têm dúvidas e querem saber sobre os produtos da loja Ele responde e indica a melhor opção Um muda o seu nível em constante treinamento Outros se formam numa grande confraternização Eles querem ir mais adiante e tiram todas as suas dúvidas Eles respondem e indicam sempre o melhor caminho Ela, na comodidade de sua casa, compra em nossa loja A gente envia para todo o Brasil Ela pratica com o Vale Horas oferecido pós-curso na BAM E no final Todos dançam BAM Electronic Music Center Toda sexta-feira O Canal DJ Leva você em uma viagem ao passado Toda sexta-feira Sexta Embarque nesta viagem com os DJs residentes e seus convidados Trazendo o melhor da dance music de todos os tempos Sexta Flash Flashback Flash House Tecnoclassics Flash Rock O melhor da música de todos os tempos Sexta Flash Apresentação Galinhos Paiacan Assista ao vivo E participe do live chat Com o Delzinho Sexta Flash Toda sexta Às sete da noite Aqui No Canal DJ O som O que você vê Canal DJ O que você vê? 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 É isso aí 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 É isso aí